Um acidente com o ônibus na avenida 7 de setembro, no centro de Manaus, deixou duas mulheres feridas hoje à tarde. O motorista do ônibus que faz a linha 010 seria dormido ao volante e bateu em uma árvore. 20 passageiros estavam no veículo. O motorista registrou um boletim de ocorrência, mas disse à polícia que foi fechado por um carro e acabou batendo na árvore. O forte calor fez a Secretaria de Educação Municipal e Estadual mudarem os locais e horários das aulas de educação física. Tudo para poupar os alunos. Mesmo no jogo de xadrez, os alunos derretem de tanto calor. Muito quente. Mas tem sido bem melhor aqui dentro do que lá fora. Quadra de esportes, nem pensar nesse calorão. Há uma preocupação em diminuir pelo menos o volume de atividade. Há uma necessidade de hidratar, a temperatura está muito alta, a umidade está baixa, ou seja, o gasto de energia da criança é maior. Quase 600 escolas de Manaus tiveram de mudar a rotina de atividades físicas. Os horários agora são no começo da manhã e no fim da tarde. Mas algumas preferiram substituir por exercícios que estimulam a memória, brincadeiras com saco de boxe ou dança. Só que em algumas escolas não teve jeito. Foi preciso improvisar dentro de sala de aula mesmo onde tem ar-condicionado. A professora de educação física montou mesinhas de ping-pong e é dessa forma que eles praticam as atividades físicas. É bom introduzir algumas outras atividades que eles não têm muito conhecimento. O rendimento das crianças mudou depois que as atividades passaram a ser feitas onde tem ar-condicionado. Lá fora está muito quente? Está. Quando era lá fora ficava complicado, não? Uhum. A gente começou a ficar aqui na sala, praticando os esportes. Rende mais assim, não rende? E não fica suado? Não. As temperaturas na casa dos 39 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 32% preocupam. Com o calor intenso a gente sua muito, as crianças suam muito, perdem muito líquido. E não vai só líquido no suor, vai eletrólitos também. Vão eletrólitos também, que é o sódio, potássio, minerais. Então tem que repor bastante com líquido. Às vezes, se o suor for intenso até um isotônico, a gente tem que repor. Por isso, mesmo no ar-condicionado, não pode ficar sem a garrafinha de água. Aqui é mais frio, aqui não passa nenhum calor, aqui a professora pode ensinar a gente a jogar os jogos, a escrever, a ler. Em Manaus, a terça-feira deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 28 e máxima de 38 graus. Em Tefé, Quari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 28 e máxima de 38 graus. E por conta das altas temperaturas registradas, o número de queimadas em áreas de vegetação tem aumentado aqui na capital. E para combater esses índices, órgãos municipais, estaduais e de proteção ambiental, reuniram hoje para definir estratégias de prevenção. Uma força-tarefa vai ser montada para atuar na prevenção e combate às queimadas aqui na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a agosto desse ano, houve um crescimento de 40% no número de incêndios em área de vegetação, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em agosto, esse índice foi ainda mais preocupante, um aumento de 80%. E setembro tem seguido os mesmos passos, uma média de sete por dia, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado também está sofrendo, os outros municípios com o mesmo problema. Mas Manaus está com uma característica diferenciada, que é justamente o aumento do número de fogos em lixo e também em vegetação. Na quarta-feira da semana passada, em apenas um dia, foram 18 casos. Na avenida Max Teixeira, um terreno baldio ficou mais de três dias queimando em profundidade. No Nova Floresta, casas foram atingidas depois de um incêndio em área de vegetação. Para evitar casos como esses, órgãos da prefeitura vão fiscalizar terrenos em todas as zonas da cidade. Tem hoje uma relação de terrenos públicos, terrenos privados na cidade e a fiscalização vai começar a percorrer exatamente esses que são os mais vulneráveis que estão nas vias. A população também pode ajudar. Folhas secas e lixo não devem ser queimados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 6356. Em mais uma edição do Agora é Festa, na Zona Leste da capital, o público lotou a Avenida Itaúba e acompanhou o último sorteio dos Semanas Premiadas. Mais de 100 profissionais estiveram envolvidos na produção. No meio de toda essa correria, seu José já estava na Avenida Itaúba. Ele trouxe os seus 30 exemplares do jornal Agora Impresso para acompanhar de perto o sorteio dos números da Semana Premiada. Mas não era apenas seu José que estava de olho no prêmio de 30 mil reais. Nesses 48 dias de campanha, muitas pessoas saíram com dinheiro no bolso. Eram muitos prêmios acumulados, então nós chegamos a entregar até 1.200 reais para o único ganhador. A expectativa maior foi na hora de anunciar os números sorteados. A semana foi a 48 e os números foram... Sequência. 1, 1, 8, 3 e 1. Ao todo, quatro bandas agitaram a noite. Foi de sertanejo até o forró. E foi esse povo caloroso que lotou a Avenida Itaúba. Essa já é a quarta edição e terceira só esse ano aqui no Jorge Teixeira. Todos os anos aqui a festa é muito boa fazer aqui, ó. Por aqui teve de tudo um pouco. Gente que veio de longe de bike com os amigos. Família reunida e até recado para o apresentador do programa agora. Tava alto, senhor. Tava alto. Todos os dias a equipe de jornalismo sai da TV em direção à comunidade. Às vezes a notícia é ruim e outras ela é assim. Só energia positiva. Nessas quatro horas de chão, mais de 30 mil pessoas que apareceram aqui na Avenida Itaúba. Pra gente é um prazer enorme estar aqui interagindo com a audiência, com as pessoas que estão do outro lado da TV. Todas as vezes que a gente vem pra cá a gente sente carinho, amor. Eles sempre chegam pra falar com a gente, querem tirar foto. Isso é que alimentam o programa. Mais uma vez o povo corresponde a esse trabalho que nós já vêm fazendo durante tantos períodos. E é gratificante pra gente porque a gente pode ver o carinho que eles têm. O Agora é Festa sexta edição terminou. Mas já está de olho nas outras edições. Tudo para um só público. Você aí do outro lado da tela. Por hoje é só e a gente se despede com imagens ao vivo agora que são 18 horas e 43 minutos na capital amazonense da rotatória do Coroado, complexo viário Gilberto Mestrinho. Onde agora o trânsito segue um pouco pesado, mas fluindo nesse momento. Você vê aí na rotatória esse município do bairro centro que ele vai pegar o Alesso a André Araújo. Uma ótima noite pra você. Até amanhã.